Marcha soldado, cabeça de papel, se não marcha direito vai preso pro quartel Quando você bate o carro e fode ele todo, o termo usado é Deu PT, exatamente assim que o partido dos trabalhadores fez nas últimas eleições Foi perda total, tá ok? O PT foi nas eleições o que o América Mineiro é no campeonato brasileiro Se bem que o América no brasileiro matematicamente ele tem chance de se recuperar Desculpa aí torcedores do América, perdão Pra vocês entenderem de fato o que foi o PT nas eleições O Brasil é a Jéssica e o PT é essa menina aí, olha só Em São Paulo o Suplicy foi eleito pelo PT Eu tento gostar dele, mas é difícil, ele é do PT É igual o irmão da sua ex Por mais gente boa que ele seja, ele ainda tá do lado errado, tá ok? Mas é absurdo É tanto o ex-BBB tentando se eleger Que eu acho que a eleição deveria ser decidida na prova do líder Pelo amor de Deus E aí a filha da Gretchen é a Tami Inclusive, olha só, antes de qualquer coisa, a Gretchen A Gretchen se casou 17 vezes Pelo amor de Deus, eu não acho isso absurdo O que eu acho absurdo são 17 pessoas que quiseram casar com a Gretchen Olha só, mas a filha dela, a Tami, né? Eu chamo de a Tami, não tem de o Tami não Nasceu com menininha, nasceu com chavascinha mulher, tá ok? Nada conta, mas é mulher Ela fala que não gosta de homem Mas em São Paulo ela tomou pau O netinho de pau também não se elegeu Eu fiquei sabendo nos bastidores, ok? Na verdade o problema é que ele não tinha muito projeto que beneficiava o homem Mas pras mulheres ele tinha uma porrada Mas olha só, não será que curioso? Olha só, dois candidatos, eles ficaram empatados em número de votos É verdade, e como é que foi decidido? O mais velho foi eleito Eu acho isso totalmente errado, né? Eu acho que deveria ser decidido em caso de empate Por saldo de roubos, por exemplo Roubou mais do que fez coisas boas Leva vantagem A peruca tá uma merda Em São Paulo o Celso Russo Romano Ele não foi eleito Mas pra mim com certeza ele era o candidato mais eclético, né? Afinal o Celso é russo e é mando Olha, essa piada foi nível Jean Wyllys, hein? Aí o João Doria foi eleito E com certeza ele vai mudar a CT, né? Que é a Companhia de Tráfego de São Paulo Ele vai obrigar todos os marronzinhos É, andar com camisa pola Aquela camisa amarrada por cima e sapatênis E eu não duvido também as câmeras de radar Começar a gravar em Full HD E quando chegar a multa na sua casa Você vai ter que pagar em euro Então o João Doria, ele é tão coxinha Mas ele é tão coxinha Que ele não nasceu de parto normal Ele nasceu de fritura Deixa eu falar uma coisinha pra vocês Vocês aí são todos fascistas Ficam apoiando, né? Esse louco Esse louco Que se ele governar o Brasil Ele vai acabar com o Brasil Vocês ficam contra o radar E vocês ficam contra ele Só porque ele não deixa andar A mais de 50 km por hora Agora vejam bem O comunismo era muito melhor do que essa merda Porque se tivesse comunismo Estaria todo mundo andando de cavalo e de carroça E não teríamos acidente de trânsito No máximo, alguém escorregar na merda do cavalo E machucar a perna Só isso, seus fascistas Fascista, fascista, fascista É isso aí Mais uma semana do Ben Sonar aqui E se você tiver alguma dúvida Alguma questão É só mandar pra gente Que eu com certeza vou responder nos próximos vídeos Vou separar duas, três questões E respondo pra você, né? E se inscreva aqui, pô Vamos ajudar o canal Compartilhe Passe pra frente, né? Se não, olha só Pacificamente Eu vou engadilhar a arma Botar na sua boca E dar um tiro Que vai estourar o seu cérebro Mas na boa É sem violência E esse aqui é o quadro Eu pacificamente vou te matar Cada canto, um canto Entra lá E com o quadro Ben Sonar Valeu! E aí E aí E aí E aí O que é isso?